Boa galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso arquezinho, e se você não deixou o sininho aí, já deixa aí, se perdoa que o pessoal tá saindo na descrição da playlist, não é isso aí, Cris? É isso aí, mano! Nossa senhora. Olha o Dudu assado. Dudu, podia vir carne cozida já, né? Assada. Nossa, mano, eu sou ruim pra acertar esse bicho, não quero mais. Desisto. Ó, talvez você consiga acertar aquele ali, aquele grandão lá. Ó. Tem um jacaré dentro da água aí, ó. Cadê? Não, é um Vironix, mano. Quem? Ah, esse bicho desmonta a gente, ó. Mata ele, Cris, mata ele. Taca o botão direito dele. Eu caí do bicho, eu caí do bicho. Eu tô cego aqui. Nossa, ele deixou ser imóvel por alguns segundos. Consegui mexer. Aquilo ali, mano. Nossa, tô vendo um monte daqueles dragãozinhos pequenos. Ok, no ponto pelo menos a gente acha, né, mano? Chitinho queratina. Chitinho queratina. Chitinho queratina. Eu não sei pra onde você foi, Gê. Eu continuei na água, continuei na água. Eu achei que você tava atrás dele. O bicho tá voando. Aqui, mas... Ele tem asa, é? Sim, eu tava voando mesmo, mano. Nossa, o bicho tá rodando pra caramba. Ah, você botou a vida. O meu? Aqui. Ah, que eu tô upando ele. Vou atravessar pro lado de lá, Cris. Tô atravessando a água. Vamos fazer uma corrida. Vem cá, para do meu lado. Vai no 13. Ganhei. Nossa, eu coloquei muito ponto de speed nesse bicho. Nem tá tão rápido assim. Quanto? Quanto que tem? Sei lá. 240 aqui. 240. O meu tem... 200. Botei oito pontos de movimento de speed nele. É, mas tá mais rápido mesmo. Tô alcançando você. Tá mais rápido, mas não tá tão... O que foi? Tem um bicho... De veneno ali na frente e um... Um coisa, hein? Um bicho de veneno grande. Ele não tem chapéu. Peraí, tem uma cobra aqui. Tem uma cobra aqui. Tô vendo a cobra. Ai, meu Deus. Eu vou ver que bicho que é aquilo ali. A cobra tem de você. Ajuda, Jack. Ela é forte. Nossa, mano. Alguém tá com torpo aqui. Eu... Oi, a cobra. Deixa eu olhar aqui o bicho que é aquele ali primeiro. É um Rex? É um... Tino, eu não soube o Rex. É, 448 aquele Rex ali, hein? Quer derrubar ele, Chris? O verde? O... Não. O Rex. O Rex a gente não vai conseguir matar ele não, hein? Como não? Só... Derruba ele então. Derruba ele depois... Derruba e depois mata. Ok. Vamos deixar ele no chão. Deixa ele no chão. Vamos pegar ele também. Aproveitar dois coelhos. Ó. No 3, hein? Um, dois, três. Ele não caiu não, hein? Vai tirar de novo? Tô tirando, tô tirando, tô tirando. Até cair. Eu tô tirando da faixa nova. Caiu. Caiu? Ok. Nossa, muito bom isso aí, mano. Ok. Eu tô aqui nos veículos aqui de combate. Deixei ele aqui no chão por enquanto. Mano, a gente tinha que ter pego carne dourada, velho. Vou fazer o seguinte aqui, Chris. Você fica aqui com esse bicho que eu vou lá na base pegar um bicho que voa, mano. Ó. Vou colocar aqui dentro dele. O sedativo narcótico. Precisa só de um que você vai dar o torpor todo nele. A hora que tiver uns 20% de torpor, você dá uso nele, beleza? Eu não tô me assistindo... Já, peraí então. Eu não sei se eu fico sozinho aqui com esse escorpião. De repente o escorpião me atrapalha. Bom, vai lá, vai lá, vai lá. O escorpião pelo menos qualquer coisa... O que você quer que faça com esse escorpião aqui? Ah, o escorpião se morrer, não tem problema não. Meus bichos estão morrendo, mano. Ok, o que você quer que faça com o Rex? Com o Rex, a hora que o torpor dele chegar é uns 20%, você dá uso no item que tá aí dentro dele. Um potinho. Vou lá pegar a carne dourada. Vou pegar o bicho que eu vou. Vai pegar tempo de você voltar. Vai dar de boa, tem dois aí também. Ih, apesar que o bicho começou a se movimentar nessa direção aqui, já. Ele tá olhando pra mim, já. O roxo? Ó, o verde? Sim. Ele tá vindo, já. Ai, meu Deus. Então corre. Que bicho que é? É o Rex, cara. É um Rex verde também? Você não viu esse Rex verde, não? Eu vi verde, mas não sabia que bicho que era. É um Rex, porra. Caraca, mano. Pelo amor de Deus, vem logo aqui, cara. Ok, tô tentando pegar o bicho mais rápido possível, então, mano. Tô chegando na base, já. Você não tinha visto que é um Rex verde? Não, eu achei que era algum outro bicho, mas não sabia que era Rex. Ai. Eu vi só um pedacinho dele, entre as áreas, sabe? Eu nem vi o tamanho. Eu tô até longe do Rex lá, eu não tô nem olhando o Rex que a gente derrubou. Beleza, pelo menos ele não vai se bater. É, mas o Rex tá um pouco... Agora se afastou um pouco. Deixa eu chegar perto. Cargo no chão. Traz, então, o negócio amarelo aí suficiente. Ah, apesar que aquilo é B10. B10 não... Não adianta. B10. Vou ver amarelo. Eu vou levar Golden Treat. Funciona? Funciona, sim. Não funciona pra Alpha. Ah, tá. É, mas eu acho que esse verde, ele é o quê? Ele é B10, né? Não dá pra ser Alpha, não. Não dá pra ser Alpha, não. Não dá pra ser Alpha, não. Nossa, um Rex verde, Cristo. Nossa, ele só não pode bater na gente. Porque uma pancada que der na gente, eu acho que a gente cai, viu? Então, o ideal seria que você voltasse aqui? Não. Não. O ideal seria que você voltasse com o Sela, né? Não deve ter material também. Precisa de chitinho, né? Sim. Com o Sela não vai ter como, não, mano. Ó, cheguei aqui na base. Tô pegando aqui o... O Dourado. Por favor. Vou levar um pouco disso aqui também, né? Vai que precisa. Ok. Vou também com o meu... Morfodon mesmo. Morfodon. Morfodon. Nossa, mano. Se a gente conseguir jubar aquele bicho, vai ser inédito, Cris. Né? Vai ser muito lindo, mano. Grandão. Será que dá mais dano que o Yudo? Ah, não sei, hein? Eu sei que o Yudo é bom também, mano. Deve que dá, mano. O Rex é... Rex é Rex, né, Cris? Porque o Rex é mó desengonçadão, né? No principal, o Yudo é melhor de movimentar e tudo. Ele é menorzinho também, né? Passa em qualquer lugar. Ele vale muito mais a pena do que o Yudo. Nossa. Ele é difícil de movimentar. Cris, por ele ser verde, mano, já tá valendo, velho. Ah, sim, sim, né? Eu tô falando que se... Pra coleção, tudo tá valendo, mano. Tô falando que se ele vai ser mais eficiente que o Yudo, né? Porque até agora eu achei o Yudo o bicho mais eficiente. É, até agora, né? Coleta material. Pega tudo, né? Tem uma boa velocidade. Nossa, pra pegar madeira ele é ótimo. Tô chegando. Vixi. Ou eu tô vendo um Rex de fogo. Que porra é que é? Outro Rex ali. Caraca, esse Rex de fogo tá muito fugido, mano. Ok, cheguei. Nossa, eu tô vendo ele lá, mano. Vou tentar domesticar esse aqui primeiro, Cris. Cadê ele? Cadê? Cadê? Eu cheguei, mas não tô vendo o que a gente derrubou. Ah, tô vendo. Tô vendo. Ele tá longe, então. Vou ver que tá do lado de lado. Ok. Puta, o que que esse bicho tá fazendo, mano? Meu bicho tá voando, que nem maluco. Ai, meu Deus. Você tinha tirado o follow dele? Eu apertei o U, sim, várias vezes. Ele tá voando pra onde, né? O que você fez? Sei lá, só voando. Ele tava em combate com alguma coisa. Aí foi embora. Ok, domesticou. Ele leva meia, meia, meia. Olha o levo do bicho, Cris. Tá cagando. Sei lá, tá rebolando aí, mano. Bicho, Cris. Ok. Faltou aquela musiquinha. Like a move, move. Agora o problema... Ele tá me seguindo, né? Ele tá te seguindo já. Ok. Tá te seguindo. Então, vou dar um U aqui. O que que você fez com o bicho, mano? Você perdeu? Ele foi voltando pra casa, mano. Voltou pra base. Será? Uhum. Será que ele faz isso? Não sei, mano. Tipo táxi? O bicho tá voando pra casa? Outro rex ali também. Ó, aquele... Alguma coisa ali é de veneno. Tá saindo uma fumaça verde, mano. Tem um rex ali também. Vamos ver que leve que ele é. Não vamos ver nada não, Jean. Vamos embora. Vamos lá pegar o verde logo? Você não tem mais passarinho pra voar? Não tem. Você tá fudido. Você vai ter que voltar a pé. Sim. Mas pelo menos o bicho tá do lado. Eu tô com a flecha aqui, Chris. Ele não tá seguindo. Eu deixei ele parar de seguir pra qualquer coisa se der errado. Mas você não tá vendo? Tem um monte de rex ali, cara. Vamos bater nele, vem. Vamos pelo menos deixar ele aqui na frente então, Chris. É, tá perto do outro. Ele tá no... No neutro. Então se alguma coisa bater nele, ele revida. Ó, tá ali em cima o bicho, Chris. Você quer deixar o seu escorpião aí e apego também? Ok. Ok. Ó, tá ali. Vamos tentar acertar na cabeça, Chris. Tá. Ai, meu Deus. Primeira pessoa. Tá nervoso, Jean. Nervoso. Loucamente. Olha. Ah, vou tirar qualquer lugar. Um, dois, três e... Foi. Já mete o bala sem parar. Ai, acho que errei. Caiu. Tá vindo alguma coisa aqui, Titano. Moço. Puta. Esses moços que não vai bater nele não, né? Ok, o que que tá acontecendo aqui? Um anquilo. Ok, um anquilo tá... Nossa, os vídeos tá tudo dormindo aqui. Beleza. Tá achalando. Que leve que é? 76, mano. Nossa, que lixo. Ok, decontinho aqui. Nossa. Já se levantou. Nossa, mano. Muito bom esse... Esse da tipo de narcótica. Olha lá. Ele rebolando lá. O que que tá rebolando? Rebolando menos, hein? Ah, rebolando mais. Olha lá. Tá cagando. Ah, faz posezinho tudo lá. Pezinho na frente, pezinho atrás. Que bicho maluco, mano. Olha o outro aqui dormindo. Anquilo. Caraca, mano. Ok. Tá seguindo? Tá, né? Vamos pegar o de baixo lá. Vamos aproveitar aqui também, ó, Chris. Tá seguindo aqui. Ah, tá. Vou pegar as moças aqui. Cadê? Eu vou fazer sela. Ok. Cadê mais? Tem mais aqui. Nossa, a mosca é cheia de fruta. Mosca frutífera. Eu nem abro essas moscas, mano. Tem mais, mosca? Olha só aquelas. É só aquelas, só. Beleza. Eu quero ver se bicho vai estar lá em casa mesmo. Porra. Ok, sobe aí no seu super peão, Chris. Mano, você... Eu não acredito. Será que você deu... Desband lá? Não. Eu só saí dele. Eu desci dele só. Tem um comando que você manda o bicho voltar pra natureza. Sério? Não tem nem como. Isso aí você precisa apertar E, segurar e esperar alguns segundos ainda. Sei lá, mano. Aí o outro. O outro. O outro. Tá os dois aqui. Tá com os dois aí? Sim, sim. Ah, então tá bom. Se você conseguir matar qualquer coisa aí, Chris, pra me dar um ponto de vida... Ah, não. Eu posso matar aqui. Calma, ó. Quanto será? Opo. Beleza, bota a vida. 32 mil. Esse aqui é mais fraquinho. Tá com quanto? 5 mil de vida? 5 mil. Ah, foi pra 7, ó. Beleza. O louco. Mano, quer ver, Chris? Vai chegar lá na base, vai estar lá esse bicho. Ele tava seguindo o seu pinteiro, eu acho, mano. Da última vez que eu vi o bicho que tava seguindo ele. Será? Porra, se for isso aí, é bom, hein? A gente meio que criou um bug pra... Vamos rapidinho, gente? Tô atravessando a água. O bicho tá vindo? O bicho tá me seguindo. O bicho tá mordendo alguma coisa aí. Ah, tá atrás de mim. Alguma coisa aqui, o que é isso? Jean, olha só. Outro B10 aqui. Ah, não. Esse aí eu quero pegar, mano. Bonitinho. Vai, que ele tá me atirando, Jean. Ele vai tacar. Ok, caiu. Manda ficar quieto. Manda ficar quieto. Tá comendo, tá comendo, Jean. Ô, Rex. Pronto. Mano, esse macaco de gelo pequenininho, velho. Essa é nova, hein? Porra. Esse aqui eu vou dar só uma coisa aqui pra ele. Tá comendo. Uma coisa tá comendo aí. É, eu vou ter que dar o sedativo narcótico também. Nossa, olha os Rex que medonho, mano. Que... Cris. A gente pegou um bichinho de gelo pequenininho, bonitinho, mano. Aí, cagamos. Por que esse bichinho caga pra caralho? Depois que coisa. Que comp? Ah, o bicho tá te roubando aí, ó. Beleza. Não vou roubar nada, não. É um comp. Ele não dá nem dano em mim, mano. Ok, tá tudo vindo, né? Nossa, parece um monte de ferreiro roxê ali. Ferreiro roxê, Cris. O que você tá sabendo, mano? Ah, eu tô batendo alguma coisa aqui. Esse bicho de... 100 milhares de mosca. Aê, aproveita e pega aí, ó. Cadê? Não tá tão... Vou tirar o F7, mano. Só porque eu tiro o F7 eu não vejo as moscas. Ok, pega tudo. Opa! Cuidado com o dragão. Ó, jacaré aqui. Mais mosca aqui. Beleza, mais aqui. Nossa, tá bom de mosca aqui, hein? Né? Eu tô só ruim pra enxergar as coisas, Cris. Que tá foda, mano. Eu tô no sentido muito pequeno. Vou tentar. Aham. Tentar andar mais perto aí, mas... Né? Proteja, Cris. Por favor. Eu tô com a lanterna aqui. Tô com a tocha aqui. Unhudo. Mata ele. Nossa senhora. Que isso? Explosão, mano. O que? Deu uma explosão. Explosão, é? Sim, o seu bicho explodiu um treco lá, Cris. É? É bomba. Eu escutei bomba mesmo, mano. Vê se os bichos tá seguindo, Cris. Vou cuidar a frente do caminho, segundo da retaguarda. Ok. Falta que aqui tem um monte de árvorezinha, mano. E a gente tá chegando em casa. Mano, eu quero saber o que aconteceu com aquele de Burfodon, mano. Porra. Caraca. Pô, se for sair, a gente tem um táxi agora. Né? Sim. Deve a gente voltar pra casa. Se eu mandar seguir um outro bicho, é... Tipo, quando for domar um bicho, achar, ele vai voltar. Precisa trazer. Né? Não, mas foi muito longe, Cris. Aí, não sei, mano. Nunca aconteceu isso, Zé. Tô preocupado. Eu também. Perdemos lá o... O pinto molhado. Vamos ver o pinto molhado. Cadê ele? Vai tá ali voando, do lado da base. Quer ver? Ou vai tá bugado em algumas árvores no meio do caminho. Acho que não. Acho que você deu o desbande, já. Não tem como dar desbande, mano. Esse rec tem que passar aí, né? Tá ligado? Não passa, né? Bicho grande. E o verde é maior ainda, ó. Você tá vendo isso? É mesmo, né? Nossa, é muito maior. Nossa, Cris. Não vai acabar estraindo na garagem, não, mano. Meu Deus, quebraram todas as árvores aqui. É, o Dimorfodon não tá aqui, Cris. O que será que aconteceu com ele, mano? Só Deus sabe. Não sei, é um mistério a ser desvendar. 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 Obrigado.